Fala, fala galera, mais um vídeo aí, Sonic Dance pra vocês Galera, o vídeo vai ser curto, daqui a pouco amanhã eu tenho que ir pra escola e eu já vou dormir daqui a pouco Então, o vídeo vai ser curto galera, Sonic Dance Então, vai ser muito zica É, é isso aí Bora É, é isso aí 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 Fogo galera Fogo galera Fogo galera Obrigado.